Olá, eu sou o Alex. Vamos em uma aventura. Vamos consertar uma casa na árvore e ajudar uma estrela do mar a se sentir melhor. Vamos construir foguetes juntos e explorar o espaço também. Vamos ajudar nossos amigos e desenvolver novas habilidades. Venha explorar comigo em Kidopia. Baixe agora e experimente gratuitamente.